A gente está aqui no YouTube Space, esse aqui é um especial que a gente está fazendo sobre Star Wars, e é um aquecimento, é um especial que vai se passar em quatro canais diferentes, vai passar no canal do Nerd Rabugento, vai passar no canal da Haru, vai passar no Filme da Hora e vai passar no Sete Seteras. E nós vamos dividir esse especial em quatro partes. A primeira parte começa aqui no canal do Nerd Rabugento, depois vai para o canal da Haru e assim por diante. Para começar no nosso canal, no aquecimento de Star Wars, a gente vai discutir o que nós sabemos até agora sobre o episódio 7. No dia 17 vai estrear o episódio 7, e o que não faltam são informações, teorias, fã, porque fã fica lá em casa inventando coisa até não querer mais. Só que exatamente o que a gente sabe de Star Wars, episódio 7, o despertar da força até agora? Sabe o quê? Vai sair o filme! É, os velhos voltaram, né? Os velhos voltaram. Antes de mais nada, é importante saber que agora é Disney. Sim, agora é Disney. Mas você acha que isso vai dar mudança no tom do filme? Olha, eu espero que sim. Você espera que sim? Eu espero que sim, porque eu não gostei do tom dos três primeiros nomes. Peraí, deixa eu explicar uma coisa. Star Wars foi vendido por 4.2 bilhões de dólares. Jorge Lucas vendeu por 4.2 bilhões. Só tem um truque na manga que vocês não sabem. Ele pegou um bilhão em dinheiro para comprar chocolate, e três bilhões foram ações da Disney. O Jorge Lucas é o quinto maior acionista da Disney. Da Disney? Ele só tem três executivos grandes e a mulher do Steve Jobs. A do Steve Jobs. A gente tem reunião de Cinderela 2, ele está na cabeça, dando palco do Jorge. O Cinderela 2 vai ser assim. A gente fica muito nessa de, ah, o Jorge Lucas não manda nada, ele é dono da Disney. Caralho, velho. Ele está maior do que antes. Não, não, o pior. Não, mas o pior, as três bilhões em ações que ele pegou, quando anunciaram no episódio 7, a ação da Disney subiu. Quando lançaram o primeiro trailer do Star Wars, a ação da Disney subiu. Quando lançaram os ingressos, venderam antes, que vendeu 50 milhões, as ações da Disney subiu. Aqueles três bilhões dele, hoje em dia deve ser três bilhões. Deve ser cinco. Vamos trabalhar com esse número, acho bonito. É. Saborei, saborei. Três bilhões. Saborei. A gente tem noção. Então eu acho que essa teoria do funk, que o Jorge Lucas não manda nada. Não, se ele quiser fazer o Star Wars 8 com o dinheiro dele, ele faz. Sim. A ideia é bacana porque te dá uma esperança nova do que vai acontecer. Poxa vida, agora é um ponto de vista de frente. Não é, não é. Mas... Ou uma nova espalha. Está lá e é uma coisa que aumenta a sua expectativa. Eu estou com a expectativa super alta. Eu também. Nossa, minha expectativa está muito alta. Gente, se ele pegasse o dinheiro que ele tinha antes, juntasse com o dinheiro que a Disney deu para ele, ele volta e compra a Disney. A gente tem que fazer a conta de como que o Star Wars Lucas não compra a Disney na gente. Quanto a gente pode dar dinheiro para ele sem ele ter dinheiro? Sem ele ter dinheiro para comprar a volta. É importante essa ideia. Então, aí Star Wars comprou a Disney, aí a gente está dizendo que a Disney... A Disney comprou Star Wars. Aí o povo fala que a Disney não quis os esboços do Jorge Lucas para fazer o episódio 7. Eles começaram do nada. Isso também não é uma verdade. Isso não é uma verdade. Por exemplo, o Jorge Lucas, em 1982, deu uma entrevista que ele tinha ideia de fazer 12 filmes de Star Wars. E o último filme, veja só, 20 anos depois, era com os atores que faziam os filmes na época. Se eles estivessem velhos demais, ele trocaria, mas ele pretendia fazer um filme 20, 30 anos depois com os atores, que é exatamente o que está acontecendo agora. Isso ele chutou a bola em 1982. Tipo, antes do filme de laçava o Vitor do Jedi. Quando a galera fala que eles não aceitaram os esboços, é que o Jorge Lucas tinha esboços de roteiro para esse filme. Ele apresentou para os executivos da Disney, que estão encabeçando o projeto, os produtores executivos desse filme, e eles falaram, a gente vai escrever um roteiro novo. Mas ainda especula-se que eles usaram bastante coisa, não menos as principais diretrizes. Não o roteiro, mas as diretrizes. Até porque é ele que criou essa foto. Exatamente. E o roteirista do Toy Story 3 também entrou na jogada, não tem? Com o Michael Arden. Sim, enfiaram ele, mas não deu certo. Mas não deu certo. Não. E aí chamaram o Lawrence Kasdan, e isso foi aí que eu falei, bicho, se pá vai dar certo. Na verdade é o filho dele que está escrevendo. Mas o nome dele está numa música. E o filho dele não, na verdade. Eu não vejo o nome do filho dele. Mas é o filho dele. É que tem o Paulo Coelho. Exatamente. Mas o que importa é que o nome dele está lá. O Castanho está lá. Exatamente. Então, assim, o cara, não sei, vocês sabem quem é o Lawrence Kasdan? Você sabe quem é? Sim. Ele é co-roteirista de Imperial Contra-Ataco. Indiana Jones. Indiana Jones, Caçador de Ára Perdida. e do Retorno do Jedi. E eles escrevam uns outros filmes dos anos 90, tipo o Barca Apostas. Mas ele é bom. Ele é bom. Ele é um ótimo roteirista. Imperial Contra-Ataco. É o melhor filme da Tranquil. Sim, vai, vai, vai. Então isso é uma coisa boa, que ele esteja voltando para Tranquil. Vai, vai. Sim, sim. Foi uma ótima notícia. Eu também achei. E eu já tinha achado uma boa notícia o cara do Toy Story 3, tá? Porque ele é ótimo roteirista. Não chorou. Quem não chorou em Star Wars 3? Não, Star Wars 3. Não, e ele ganhou o Oscar. Chorou aquela cena que os bonequinhos estavam indo morrer. De mão dada. Que isso, de mão dada, brother. Eles iam morrer de mão dada. Na hora que o Andy entregou os bonecos, você não chorou? Ele está indo pela Urd, não tem. Isso aí é para essa parte desenhar o Urd, né? Eu só fiquei espirando quando aqueles vão ser salvos. O cara é tipo assim. Eu te espirando. Aí o maluco levanta a mão assim, obrigada, não tinha visto o Toy Story 3. Obrigado. Valeu, viu, galera? E ele ganhou o Oscar quando fiquei na Miss Sunshine também. É o mesmo maluco. É o mesmo maluco. O Episódio 7 é dirigido pelo DJ Abrams. Eu sei que você tem opiniões fortes em relação ao DJ Abrams. Eu gosto do DJ Abrams porque eu sou tréquea. Eu gosto muito do Star Wars, mas eu sou mais tréquea que Star Wars. E ele respeitou muito o universo de Star Trek. Muito, muito. Para o fã de Star Trek, ele fez uma coisa maravilhosa. Ele pegou para o fã e falou assim, tudo o que você viu antes valeu. Valeu, valeu. Aquele que você gostava existe. Só que a gente está dando um caminho novo agora. Eu achei isso sensacional. Então eu respeito muito ele por causa disso. E eu acho que ele é mais fã de Star Wars do Star Trek. Então eu acho que o Episódio 7 na mão dele é... Mara que seja mesmo, porque ele já pisou na minha Marajá de estrago. Ele destruiu a sua... Mas não foi ele. Eu sei, eu sei. A Marajá era uma personagem da época do Legends. Sim, sim. Não é mais canônico, né? Eles simplesmente barraram todos os quadrinhos, todos os livros, as coisas do universo escondido que tinham até então. E colocaram uma barreira e falaram, ó, daqui em diante a gente vai reformular o universo inteiro, e tudo que vocês viram agora é meio que uma fanfiction. Agora não existe mais. E nesse meio, tinha um personagem que era muito interessante, que era Marajá, que era a esposa do Luke até então. E nesse filme ela não sai de poder querer. Isso aí é uma coisa que não está acontecendo. Mas quando ele falou, tudo isso que você ama tanto esquece, tipo uns 15 malucos no porão assim se mataram. No porão da mãe, assim. Olha só a estrela, tipo, quando você estava... Exatiu muito ele, cagadão. Falei 15, né? Tem 15 de qualquer coisa. Tem 15, né? Uma coisa legal da produção do episódio 7 é que o mesmo pessoal da Lucasfilm continua com a mão. Isso é bem legal. É, porque a Disney tem essa mania. Ela fez isso com a Marvel. Pegaram a Marvel e deram pro cara da Marvel tocar. A Disney só quer o dinheiro. Você toca aí e faz direito. E eles pegaram o Star Wars, deram pra Kathleen Kennedy, que é a produtora desde a época dos Star Wars originais, de Gerardo Jones e você falar. Toca aí e me dá o dinheiro. Eu acho isso legal. Isso funciona, né? Porque a Brisa foi uma aquisição de empresa, né? Eles compraram a Lucasfilm. É, exatamente. Eles queriam ir buscar o que você sempre faz. A gente é o controlador apenas, né? Faz direito. E você comprar uma marca e manter o nome da marca. Então, e quanto você acha que é a participação do George Lucas? Tipo, ele teve muita participação no filme, você acha? Tipo, ele tava nascendo pões? Eu acredito que sim. Eu acredito que ele tava. Eu acredito que ele deu os seus palpites. Mas ele não mandava. Mandar, mandar, mesmo falar tipo, ó, faz isso desse jeito, não. Deve ser muito louco pra um cara que nem o George Lucas ficar tipo assim, não, não, não vamos fazer isso. Obrigado pela sua opinião. Mas eu acho que os caras respeitavam alguma coisa. Ele falava, olha, esse personagem vai ficar legal mais amarelo. Aí alguém chega e fala, faz amarelo. Faz, velho. Eu queria saber o que vocês acham também, assim, por exemplo, o George Lucas influenciou ou não. Mas o que vocês acham do J.J. Abrams? Ele manda melhor que o George Lucas? Vocês acham que foi boa a escolha de tirar o George Lucas da direção e dar pra outro cara? Cara, não, é uma pergunta, ele manda melhor que o George Lucas? Qual o George Lucas primeiro, né? Não, mas é que tipo assim, se você fala o George Lucas do que você tenta, eu fecho nele, tá ligado? Mas o George Lucas dos últimos 20 anos. É, não, tem que ser esse George Lucas. Imagina que ele esqueceu quem ele era nos últimos 20 anos e voltou a ser quem ele era nos últimos 20 anos. Eu acho que a gente tem um problema aí, porque a Disney é uma empresa e quando se contrata um J.J. Abrams, se contrata um diretor não autor. Eles não contrataram ele pra ele colocar a imagem, a ideia dele. É pra ele trabalhar e fazer aquela porra de direito. Mas ele derrota o chileiro. Sim, sim, lógico, né? A assinatura dele. Ainda mais com os velhos, né? Imagina, é que nem a gente falou no nosso canal. Dos velhos assim, tipo, é, é, não dá pra ver nada. Será que acontece com os velhos no fundo? Eu não sei, cara. Pode ser que não, porque eu acho, por exemplo, esse filme, a história, se passa 30 anos depois do filme original. Sim. E faz 32 anos que o... O retorno de idade. Faz 32 anos que o... Tudo bem eles parecerem 30 anos depois do filme original. Eu acho que foi pensado isso mais já na parte de ambientação da história do que não, vamos ter que passar, vamos só para tacar comida desse jeito. Não, e, pô, gastaram maior grana na Carrie Fisher e no Mark Hamill de academia, assim. Os dois são de academia há sete meses já, é sério. Os anos de forma não, tive que conseguir sair do sofá. É, exatamente. Bicho, vocês vão ter que fazer umas três cenas de um pé. E o resto é forte. E o resto é forte, mas morreu o rei do avião. Não, eu tava falando que o resto é quase, quase. Tem 80 anos, brother. Estragou tudo. Quase, quase, quase. Estragou tudo. Mas sério, você vai ser... Porque se ele morre, brother, fodeu. Sabe? Aí não tem o oito, não é? Não, é, total. Não, não sabe. Não, porque... Não tem o que aconteça que faz esse filme não lançar, velho. Pode morrer todo mundo, eu acho. Esse ano, eu acho que é se morrer. Se morrer. O Mark Hamill, o Hedson Ford e a Carrie Fisher num acidente dentro do milênio de um palco, ainda assim vai lançar esse filme em 2017. A Disney vai inventar uma tecnologia de ressuscitar pessoas. Não, eu acho que a década estava crescendo para o Hedson Ford. A gente não viu o Mark Hamill nos trailers, de repente ele morreu. Eles obviamente lançariam isso, velho, porque o Batman só fez a bilheteria que fez porque o Hedson Ford já morreu. Vocês acham que estava todo mundo louco para ver o Batman daquele jeito? Não, ajudou bastante. Ajudou bastante. Eu tinha uma diretoria inicial, na primeira semana. Eu fui para ver o Maluco Morto. Caralho, o Maluco morreu, velho. Vamos ver qual é que é. O Mal Walker é o Maluco Morto. Não, viu e apareceu no filme. Não, não, não. Olha lá de ponta, né? O Mal Walker. Também, o Mal Walker. Esse sim, esse filme. Ou seja, se o Hedson Ford... Se o Hedson Ford tivesse morrido... Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que a Disney, quando falaram, caiu o avião, eles falaram... Morreu! Morreu! Você morreu? Aí fala que ele morreu. Será que ele morreu? Eu tava gravando! Ele ainda deve ser um saco no set, tá ligado? Um velho de 80 anos falando... Não, não vou falar essa fala desse jeito. Deixa que eu sei falar essa fala. Eu sou o Han Solo. Dá licença, eu tô fazendo isso há 30 anos. Dá licença. Eu sei. Quem votou? O Harrison Ford, que não morreu. A Carrie Fisher. A Carrie Fisher. O Matt Hamill. O cara que faz o Chewbacca. Como que é o nome dele? Peter Mayhem. Peter Mayhem. Peter Mayhem. Não, eu jamais lembrava o nome dele. O Anthony Daniels no C3PO. E o Kenny Baker no R2D2. Sim. Todas essas pessoas usavam essas quantas vezes. Não trouxeram o Lando de volta, né? Eu ouvi dizer que o personagem do John Boyega é filho do Lando. E eu não... Assim, sério. Eu disse... Não é neto do Nestle Windu. É isso que eu ia falar. Nas teorias, ele é neto do Windu. É, do... Só uma ideia sobre o Lando. Porque o Lando, por sua vez, é filho do Windu. Sim. Eu li isso. Só tem uma família. Só tem uma família dele. Tem duas pessoas só que eu li. Gente, não. 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 Tem bastante real para o Dependente. Tá. Então, enfim. Voltou a todo mundo do Lando Original. Para os atores principais, é legal. Porque a gente vai ver a cada deles no cinema. Para o pessoal que está vivendo a fantasia, só é legal para eles. Sim. Não, imagina. É um senhor. É um senhor dentro do R2D2. Enfim, desse tamanho é um velhinho. Coitado. Aliás, é uma sacanagem. Total. Eu acho que ele é só simbólico. Eu acho que... É. Você acha que não é literalmente um senhor, né? Foi um dia só. 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 Então, gente. Essa foi a primeira parte do Esquenta de Star Wars, do episódio 7. Espero que vocês tenham curtido. Não, pera. Deixa eu falar uma coisa antes, rápido. Fala uma coisa, Haru. Um outro retorno que a gente não falou, mas que é muito importante. O retorno do John Williams na trilha sonora. Então, a gente vai falar do retorno do John Williams na trilha sonora no próximo vídeo. Ok. Tá bom. No vídeo da Haru. Então, você clica nas caras dela, vai lá pro canal dela e a gente fala... Não, esquece também de dar um joinha neste vídeo aqui. Se inscrever se você ainda não for inscrito. Se inscreve no canal todo mundo, pra gente atrapalhar, se você percebeu, né? Não, não. Não, não.